Música Olá amigos da TV Mundo Maior, estamos aqui com mais um Ciência e Espiritualidade tratando de um assunto extremamente importante e atual no Brasil quando se discute a descriminalização do aborto. Nós vamos fazer um pequeno debate no programa de hoje com os nossos convidados mas antes de nós iniciarmos, vamos ouvir o povo fala qual a opinião e as dúvidas das pessoas nas ruas. Você é contra ou a favor do aborto? Eu particularmente sou contra, eu não faria mas acho que a mulher tem que ter o direito de escolher se ela quer fazer ou não um aborto. Eu sou contra, totalmente, mesmo em caso de risco de morte, para mim eu seria contra. Por quê? Porque eu acho que a vida, como eu sou espírita, eu acho que a vida se forma a partir do momento da concepção. Contra. Por quê? Ah, porque tem um monte de meios de se prevenir, né? Aí vai abortar, né? Então é melhor se prevenir primeiro, né? Olha, depende da situação, porque eu acho assim, que se a pessoa for estrupada, em algum caso do tipo, é difícil ela conviver com... olhando para a criança e sempre lembrando do que aconteceu, entendeu? Mas assim, sempre recorrendo antes a coisas como o dia, pílula do dia seguinte, sabe? Coquetel, qualquer coisa do tipo, assim, mas em último caso, só para caso de estupro mesmo. Olha, acho que é a favor. Por quê? Porque às vezes há estupro, essas coisas, às vezes, só nesse caso. De você não querer porque é problema de saúde, está riscando a vida dos dois. Agora, por outro motivo, não. Tem que deixar na senhora. Para participar do nosso debate de hoje, trouxemos dois convidados. O doutor Alexandre Clemente, advogado, e também trouxemos o nosso psicólogo Marlon Lelis. Bom, muito obrigada a vocês dois, né, pela oportunidade de estar conosco aqui no programa Ciência e Espiritualidade. Bom, doutor Alexandre, o senhor como advogado, qual a sua posição sobre o aborto? Olha, o aborto, ele, na verdade, é um crime, né, previsto juridicamente, inclusive, como crime. E assim é hoje na legislação porque, essencialmente, é um crime contra a vida, né, um crime contra a vida de um ser humano no útero da mãe, né. Então, a minha posição, enquanto jurista, é de que o aborto deve continuar sendo criminalizado por se tratar de um atentado contra o maior bem juridicamente protegido, que é a vida humana. Certo. E, Marlon, como psicólogo, como trabalhar, então, com essas pessoas que passaram por um processo abortivo? É uma pergunta que quase exigiria um tratado, né. Uma das coisas que a psicologia vê no dia a dia, quem trabalha com esse quase um pronto atendimento é que toda mulher que sofreu algum tipo de aborto, natural, de forma espontânea ou induzida, ela acaba, em certo período, de seis meses a um ano, apresentando algum transtorno psicoafetivo. As que faz o aborto por escolha, ou seja, vai lá no aborteiro, nessas clínicas, né, que fazem de qualquer jeito, sem nenhum tipo de proteção às pessoas, isso não quer dizer que nós somos a favor do aborto. Eu acho que, de forma nenhuma, o aborto deve ser nem descriminalizado, nem legalizado. É um crime contra a humanidade no seu sentido maior. Essas mulheres sempre desenvolvem doenças psiquiátricas mais graves. como esquizofrenia, transtornos de humor, há registros de casos de alguns que chegam à psicótese. Nenhuma pessoa que faz um aborto, consciente ou inconscientemente, tem uma vida tranquila depois disso. Mano, eu não sei se você está aparente. Eu tive contato com um trabalho feito na Noruega, que foi publicado agora em 2005, acho que vem bem ao encontro do que você está dizendo. Eles fizeram um estudo comparando mulheres, pegaram 140 mulheres, metade delas tiveram um aborto espontâneo, por algum problema, e metade delas o aborto provocado. Lá, desde 1978, o aborto é permitido até 12 semanas. E não existe nenhum tipo de pressão na Noruega, a pressão social. É um país que tem zero de analfabetos, é considerado o segundo país menos corrupto do planeta. O DH é altíssimo. Então, eles não têm problemas lá. E as mulheres vão fazer o aborto espontâneo sem nenhum tipo de crise social. Não vão por questões pessoais. Eles acompanharam essas mulheres até 5 anos. Então, eles fizeram um estudo com 2 meses, 10 dias, 2 anos e 5 anos. Com 2 meses e 10 dias, as mulheres que tinham aborto espontâneo tinham maior índice de depressão e de ansiedade. Em compensação, com 2 e 5 anos, as mulheres que fizeram aborto provocado tinham mais depressão e mais ansiedade, inclusive que a população geral. E a conclusão deles é que o aborto gera um agravo à saúde mental das mulheres, independente da intenção. Independente da intenção. Isto é um fato, porque no aborto você entra na crise ética, você entra na crise religiosa, na crise moral. E aí tem uma coisa cruel do processo, que o masculino, que normalmente é quem financia na nossa situação, não sei na Noruega, mas aqui no Brasil, quem paga as clínicas é o parceiro, que não quer se comprometer com aquele filho. Raramente a mulher em si tem o dinheiro para arcar sozinha. E às vezes induza até. Às vezes induza, às vezes o pai dessa pessoa, o namorado, um caso extra conjugal. E na nossa tradição judaico-cristã, a culpa é muito forte. Então o que mata psicologicamente essas pessoas é a culpa. E quando ela se compara, esta mulher depois de uns 5 anos, se compara com as amigas que têm filho, com a vizinha, para ela é um transtorno pessoal muito grande. Ela não consegue lidar com aquilo. E eu costumo dizer que o sistema jurídico te dá uma pena máxima de 30 anos. O aborto te dá uma pena máxima para a eternidade. Você não consegue, a mulher não consegue se perdoar do ato feito. Ela sofre o resto da existência e cai. Depressão, esquizofrenia, outros transtornos. Independente das convicções dela. Independente das convicções religiosas. Ela pode ser uma ateia que ela vai sofrer isso. Porque isso está no traço do arquétipo do ser humano. O interessante é que alguns estudos revelam que a mulher que pratica o aborto, independente da motivação, ela sofre essa sensação de culpa, que é uma sensação de terror, equiparado à sensação que aqueles ex-combatentes de guerra relataram. Então, quer dizer, o combatente viu gente morrer, ele viu muita violência. E a sensação que ele tem é semelhante à sensação que tem a mulher que provoca o aborto. A síndrome da experiência pós-traumática, que traz uma série de... Um outro aspecto que eu acho que isso ilustra bem, o nosso ministro da saúde andou dizendo que é uma questão de saúde pública o aborto. E realmente é. Porque se você permite que a mulher faça o aborto, e isso já cientificamente está provado que ela vai ter problemas psicológicos mais pra frente, a questão de saúde pública é orientar e evitar que essas mulheres pratiquem o aborto, né? Mas a gente sabe que o nosso governo atual, ele tem no seu projeto de governo como um dos objetivos a legalização do aborto, né? E aí, eu queria ouvir de você, Alexandre, isso é constitucional? Pra eles conseguirem discriminar o aborto, eles não têm que mudar a carta magna? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? Toda essa discussão de legalização ou não legalização do aborto, ela seria até inóqua se nós olhássemos pra Constituição como deveríamos olhar. Basta olhar o texto constitucional e nós chegaríamos à conclusão de que essa discussão não deveria sequer ter começado. Porque a Constituição Federal, ela garante no artigo 5º a inviolabilidade do direito à vida. E esse direito à vida, sendo o direito maior, né? Do qual decorrem todos os outros, liberdade, direitos sociais, direito ao trabalho, etc. Vindo do direito à vida, eleva esse direito à vida a uma condição de cláusula pétrea. Que nós, nós juristas, chamamos de cláusula pétrea exatamente aqueles direitos consagrados na Constituição que não podem ser retirados. Mesmo com mudanças, com emendas à Constituição, aquelas cláusulas, aqueles direitos são intocáveis. E esse é o estado do direito à vida na Constituição Federal. Então, eu não poderia jamais deflagrar um processo legislativo de descriminalização ou legalização do aborto se essa legalização afronta um direito fundamental que é o direito à vida, que é uma cláusula pétrea. Se nós olhássemos para a Constituição a partir das regras jurídicas do nosso ordenamento, nós não perderíamos tanto tempo. E ao invés de ficar discutindo aborto como saúde pública, nós iríamos olhar os hospitais que não têm leito, nós iríamos olhar as pessoas que morrem nas filas dos hospitais, as crianças que não têm atendimento, as gestantes que não têm pré-natal. Isso sim são problemas de saúde pública que nós, brasileiros, ainda não enfrentamos. E que merecia, sim, uma ampla elaboração legislativa que garantisse efetivamente a fruição desses direitos para essas pessoas. A gente usar a nossa energia para tentar fazer uma prevenção da gravidez indesejada e não promover um ato que até, em termos médicos, é um ato repulsivo. Porque o médico, ele estuda para preservar a vida. E o aborto é uma interrupção da vida. A gente já tem falado muito isso aqui no programa, porque isso tem sido meio mascarado na opinião pública. A vida, para a biologia, para a medicina, a vida começa na fecundação. E acredito que na nossa Constituição também é assim, né? Pois é. A Constituição Federal, ela não diz assim, olha, a vida está protegida desde o momento da concepção. A nossa Constituição. Mas nem precisaria dizer. Por quê? Porque é regra de que o direito, ele se baseia nos fatos. Então, em qual fato se baseia o legislador para garantir o direito à vida? Num fato científico, que vem desde 1887 com o Carl Ernst, que declarou, cientificamente, a vida começa com a fecundação. Então, pegando esse fato científico, a Constituição vem e diz, olha, a vida é inviolável. Desde quando? Desde a sua concepção. Mas se ainda assim não fosse suficiente, nós temos que pegar também o Tratado Internacional Pacto de São José da Costa Rica. Esse tratado prevê textualmente, no artigo 4º, que a vida é protegida desde a concepção. E esse tratado faz parte do nosso ordenamento jurídico, porque foi assinado em 1992 pelo Legislativo Brasileiro. Então, ele entrou para o nosso sistema de leis. Então, nós temos a Constituição Federal dizendo que a vida é defendida, é um direito inviolável. E temos um tratado jurídico internacional dizendo que é desde a concepção que essa vida é garantida. Então, quer dizer, não há motivos para nós ficarmos inventando, estourar, mas a vida não começa na concepção, mas é só depois que quando há anidação do óvulo. Não. O direito, ele se baseia em fatos. E o fato científico no qual se baseia o legislador é aquele de 1827 que continua atual. A vida começa na concepção. Muito interessante isso, doutor Alexandro. Bom, vamos agora fazer uma breve pausa e voltamos já já. Tchau.